Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando aqui, na rua Nestor Duarte, que é essa que eu estou aqui, a entrada da Fazenda Grande, Rua Melos Moraes Filho, esse casarão que tem quase 200 anos. Já foi loja de material, materiais de construções. Aí já trabalhou dois espanhóis. Um espanhol de lá da cidade de Vigo, trabalhou muitos anos aí, tem outro espanhol, e sempre anda fechado assim, não dá certo. Esse casarão está correndo muito perigo. Atualmente, esse casarão já tem quase 200 anos. Nunca foi restaurado, nunca foi reformado, e sempre continuou assim desse jeito. Como você vê, está nascendo até planta, plantações ali, virou um jardim de plantações, esse casarão. Esse casarão sempre que está com a estrutura extraordinária, venha desse jeito, precisamos de uma reforma. É com você, Dragão Marinho. Ative o sino para ver as notícias, e inscreva no meu canal. Oswaldo Flores Souza, aqui da rua Nestor Duarte, com a rua Melo Moraes Filho, Fazenda Grande do Retiro, Salvador, Bahia, para a TV Quirimure, é com você, Dragão Marinho, para o programa Simões Filhos no Ar. Tudo ok, segura. Obrigado.